11 horas e 48 minutos, não sei o que está acontecendo hoje nos estúdios do Agora, o pessoal está rindo ali para trás, rapaz, mas ri, ri, ri que se engasga, fica vermelho, aí quando a câmera aponta vai fugindo, fugindo, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem, né Frank? Como se estivesse tudo tranquilo, é, tá certo. Seu Eduardo também, né? Seu Eduardo fazendo mágica, não é um negócio de mágica para cá, mágica para lá, né, seu Eduardo? Não, aí quando a câmera da verdade aponta para o caboclo, ele fica assim, né? Marcando pauta, é... Mágico, seja bem-vindo. Desse jeito, olha, eu vou te contar, são 11 horas e 49 minutos, o jeito mesmo, eu chamar a dona Marcia Lasmar, que tem dica especial, muito mais útil para você que nos acompanha nesse momento, massinha. Quer ter mais diversão em casa por um precinho que cabe no seu bolso? Então conheça o mais novo jeito de ter Sky, é o Sky pré-pago. Funciona assim, por apenas 10 parcelas de 39 reais e 90 centavos, mais o pagamento da taxa de habilitação da programação, você compra o equipamento, que já vem com recarga de 24 meses de Sky, sem ter o compromisso de uma assinatura. São 48 canais com filmes, desenhos, notícias, séries, música e cultura que vão agradar toda a família. Com o Sky pré-pago o equipamento é seu, que você poderá fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e puder. É parecido com as recargas de um celular. Gente, o Sky pré-pago tem a qualidade Sky com a economia que você sempre quis. Tá esperando o quê, hein? Ligue agora para 3004-2990 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. A moral é contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 50 minutos. Tem telespectador na linha do programa agora, o programa da sua comunidade. Ligação que vem do Zumbi, na zona leste da capital. Alô, bom dia. Bom dia, mãe. Com quem eu falo? Jair, ó. Seja bem-vindo, seu Jair. Como é que está a situação aí no Zumbi? Qual o motivo da sua ligação? Rapaz, está complicado aqui no Colégio João de Santos Braga, cara. Aqui não tem merenda. Está há mais de três meses que não tem merenda. E agora os professores estão pedindo para não levar de casa. Um pêlo de açúcar, um tupo, uma verdura, alguma coisa para ir na escola. Aqui não tem merenda. A João dos Santos Braga, me corrija se eu estiver errado. É uma escola municipal? Isso, o estado é municipal. É municipal, né? E tem seis meses que está com esse problema de merenda, é isso, seu Jair? Três meses. Uns três meses. Três meses. Três meses. E antes disso a criança chegava com uma laranjazinha, que estava com a merenda, e depois parou de dar a laranja e é só fome agora. É interessante. Olha, seu Jair, eu lhe agradeço a ligação. Acho que, inclusive, os pais podiam ter ligado antes, porque assim a gente faz uma pressão na Secretaria Municipal de Educação, que precisa dar uma resposta. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação tem centralizado um depósito de merendas, um sistema que foi feito, investimento ali em logística para fazer essa entrega e não deixar faltar. O problema é que, segundo o seu Jair, tu tá faltando. E não tá faltando desde ontem, ou essa semana, ou semana passada. Tá faltando há pelo menos três meses. Lá na Escola João dos Santos Braga, no Zumbi, Zona Leste da capital. Produção, vamos entrar em contato imediatamente com a Secretaria Municipal de Educação, que precisa dar uma resposta até o fim desta edição. Não se justifica investir em logística, em depósito de merenda moderno, se a merenda não consegue chegar até a escola. Não justifica fazer um investimento enorme como esse, se o pai tem que fazer coleta ali junto com outro pai de aluno, com o professor, para ver se faz uma merenda para os alunos. Isso é absurdo. Não se justifica uma falha como essa. Então, vamos pedir imediatamente uma resposta, viu, Ingrid? Mas é a resposta mesmo, para que a gente dê até o fim desta edição, junto à Secretaria Municipal de Educação e à Secretária Kátia Schweikart. São 11 horas, 30, 50 e 3 minutos. Acertei o horário. Acertei direitinho, Marcelo Asmar. Será que tá na hora já? Eu acho que poderíamos fazer uma mágica hoje, seu Ricardinho. Aproveitar que o senhor está inspirado. Uma mágica. Vem comigo aqui, Vandami. Levanta essa cadeira, que o cinegrafista de estúdio não pode ficar sentado. Uma mágica para tentar, de alguma forma, abrir esse cofre. Por exemplo, eu não sei a combinação. Se eu chegar aqui, Marcelo Asmar ia acertar agora, assim, de supetão. Leva o tablet. O tablet vai para a primeira pessoa que ligar, depois que tu acertar. Ah, então, bom, muito bem, né? Tá pensando muito rápido. Eu conheço o meu eletorado. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Você que tá ligado com a gente, olha, são quatro números. Eu não sei se isso se repete, se não se repete, porque faz tanto tempo. Não se repete. Não se repete? Não. Aí, ó, 1598. Isso. Errou. Não vai, é que ficou nojo. Não vai, mas vai com alguém de casa que vai ligar e vai acertar. Bate de novo aí. Tá no ar, o segredo do cofre. 11 horas e 54 minutos. Pensa que eu não gosto, adoro. São 11 horas e 54 minutos. Você que tá aí do outro lado, 3307954. Já tem telespectador Maria do Programa da Comunidade. Eu vou lá pro José Bonifácio. Alô? Alô? Olá, com quem eu falo? Com a Débora. Né? Débora. Débora. Tudo bom, Débora? Êêêê! Êêêê! Comemorou no final, hein, Débora? Comemorou no final. Olha só, só pra fazer um repeteco, são quatro números, eles não se repetem entre si. E o diretor ontem disse que é ímpar, par, par e ímpar. Ele já deu várias dicas antes desse intervalo aí do segredo do cofre, que tem um tablet aqui dentro com um oferecimento, ó, da Bruno Celular. Tem celular novo aí, Débora? Oi? Tá com o celular novo, tá velho? Tá querendo, né? Então vai lá, diz quatro números. Oh, meu Deus. Contigo, contigo. Sete. Sete. Quatro. Quatro. Seis. Seis. Nove. Nossa senhora! Não! Passou perto a Débora, viu? Você é pertíssimo! A Débora passou pertíssimo. Eu saio lá do Zé Bonifácio, vou lá pra compensa. Alô? Alô? Olá, com quem eu falo? Olá, com a Thalita. Tudo bom, Thalita? Tudo. Como é que estão as coisas aí pela compensa? Mais ou menos. Diz aí pra mim, diz aí pra mim quatro números. Três. Três. Meia. Meia. Oito. Número oito. Sete. E o número sete. Atenção! Thalita não acertou, mas a Débora, lá do Zé Bonifácio, passou pertíssimo, pertíssimo, pertíssimo. Vamos lá pro Viver Melhor. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com o Adriano. Adriano, tudo bom, Adriano? Tudo bom. Diretor vai dar dica pro Adriano. Adriano não ganhou a dica porque não atendeu o telefone animado, Adriano. Tem que entender o telefone bem animado. Diz aí quatro números, Adriano. Quatro números. Ímpar, par, par e ímpar. Ímpar, par, par e ímpar. Vai lá, é contigo. Vai. Cinco. Cinco. Quatro. 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 Sete. Sete. Último número. Qual foi o último número? Dois. Oito. Dois. Vamos lá, vou fazer de novo aqui pro Adriano. Vai lá, Adriano. Cinco. Quatro. É isso? Quatro. Adriano, me ouve. Isso. Cinco. Quatro. Sete. Qual foi o último número? Dois. Não acertou, Adriano. Amanhã tem mais Segredo do Cofre com o oferecimento da Bruno Celular. Agora, vai contigo. Obrigado, Marcinha. Ontem nós estivemos no Nova Vitória ao vivo, trazendo a denúncia dos moradores. E hoje a gente volta pra lá, só que dessa vez pra mostrar uma reportagem que traz um problema seríssimo de infraestrutura com bueiros entupidos. Isso tem prejudicado bastante a população. Reportagem no ar. Aí passa aí pra casa dos vizinhos. Eu tenho que estar com vergonha. Faz tempo que tá assim, já faz mais do mesmo. A preocupação é de quem já tentou resolver o problema e não conseguiu. Dona Jaycee denunciou o bueiro entupido para Manaus Ambiental. Pra ela, a concessionária é quem deveria resolver. Atualmente eu fui lá. Aí cheguei lá, o rapaz me atendeu, né? Ele falou que não posso fazer nada. Vou fazer seu cadastro aqui, já vou lhe dar um número, a senhora liga pra lá. O mau cheiro incomoda e o esgoto vai parar na casa de outros moradores. Limpei ontem aqui, olha, esse esgoto aqui, tá? Que vem a merda ali, vem cocô de lá. Tudo aqui na frente da minha casa. O esgoto entupido é só um dos problemas dessa área do Nova Vitória na Zona Leste da capital. Como o bairro surgiu de uma invasão, ele é carente de muitos serviços. A rede de água chegou, mas não é todo dia que tem abastecimento. A rede de energia elétrica ainda é clandestina. Nós queremos pagar, assim como a gente paga a água, a gente também pode pagar a luz. Entendeu? Aí a gente reivindica uns dois ou três portos até a nossa energia chegar aqui. Perto daqui, na rua Abraão, mais problema. O carro do lixo demora a passar e o barranco já fez vítimas. Dona Antônia escapou por pouco. Uma moto foi aí, quase ela me pega assim, uma me foi rebolando e a moto foi parar perto de mim, olha. É perigoso. Deus do nível. Esta comerciante teme que as crianças se machuquem. Já caiu um rapaz dentro e as crianças ficam pulando ali no buraco. Risco de cair, né? E fica muito liso o pessoal descer. Quem tem moto ou carro também enfrenta problemas. Eu não posso levar minha moto lá pra minha casa por causa dessa descida aqui, entendeu? Que não tem condições. Eu já caí bem umas quatro vezes aqui. Os moradores querem que pelo menos uma escada seja construída no local. O pedido já foi levado à prefeitura. É impressionante o conjunto de problemas que a repórter Marquinhos Pereira conseguiu reunir lá no Nova Vitória, mostrando o tamanho, o tamanho do desafio mediante a tantas deficiências. A reportagem, Marcelo Asmar, começa mostrando pra gente o bueiro entupido. Aí ela encaminha pelo mato alto que toma conta da calçada, a buraqueira no meio da rua. Aí tem a rede de água, mas o abastecimento não é diário. E aí falta a rede de energia elétrica regular. Enfim, é uma série de problemas que já poderiam ter sido resolvidos há muito tempo e que não dependem exclusivamente de verba pública, mas principalmente, eu diria, de vontade para resolver. Pois é, Amaral, de boa vontade. É isso mesmo que você está falando aí. A gente tem aqui a resposta de todos os órgãos. A gente manteve contato tanto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, quanto com a Concessionária de Água e de Luz. E todos eles deram aqui uma resposta diferente. A Semif diz que dentro de 15 dias vai começar a fazer as obras ali na Travessa Letícia. Já diz aí que está fazendo obras nas ruas paralelas ali do bairro Nova Vitória, né? Que atualmente as equipes estão na Rua São Lázaro e tal. E diz que dentro de 15 dias vai começar as atividades aí na Travessa Letícia. Agora, a Eletrobras diz para a gente aqui que só tem como fazer uma rede de distribuição na área depois que o Poder Público Municipal fizer a regularização ali daquela área. E disse ainda que não tem infraestrutura definida, por motivos óbvios a gente está vendo que não tem infraestrutura ali definida, para poder a distribuidora de energia, a concessionária de energia, fazer ali a instalação, a regularização do fornecimento de alergia elétrica. E a Manaus Ambiental diz que vai programar uma fiscalização hoje, dia 18, dia de hoje, vai programar uma fiscalização e vai avaliar aí essa situação de denúncias de ligações clandestinas. A gente espera, francamente, a maior rapidez possível desses órgãos públicos, porque se o povo está lá, estabelecido, morando naquele local, cabe ao Poder Público trazer toda a regularização para essas pessoas. A gente traz essa discussão aqui, a gente já falou de invasão, já falou de uma série de situações, tanto o Poder Público quanto a iniciativa privada, os proprietários de terrenos, têm meios jurídicos de evitar invasões. A partir do momento que aquelas invasões acontecem, o Poder Público dormiu no seu direito, deixou que elas acontecessem, o que era direito virou obrigação. E o direito que era do outro passa a ser de terceiro, ou seja, passa a ser de quem está ali morando naquele local. Então, não tem mais por que discutir nenhuma situação de propriedade, nem nada disso. Tem que estabelecer infraestrutura para dar dignidade para essas pessoas. Viu, Amaral? Exatamente. Olha, é inacreditável. O Nova Vitória já é um bairro debutante, já tem 15 anos, e é bairro mesmo. Não é mais invasão para ter esse tipo de conduta ou de resposta, dizendo que o Poder Público tem que regularizar. Já está regularizado, já é bairro. Apesar de parecer invasão, né? Porque a falta do serviço público básico, infelizmente, remete a essa imagem. Essa imagem de precariedade. Então, não tem mais justificativa. Tem que chegar com a energia elétrica regular e dar dignidade a esses moradores que, infelizmente, não têm o comprovante de residência, que é aquela conta paga, sabe? O nome disso é dignidade. Então, o pessoal está dizendo, olha, nós temos condições de pagar, estamos aqui trabalhando para isso. Queremos a dignidade de ter energia elétrica regular nas nossas casas. Agora, a gente vai sair lá da Zona Leste, lá do Nova Vitória, e eu vou falar, a gente vai lá para a Zona Sul. Eu morei 25 anos no Japim. São 25 anos, foram 25 anos que eu vi ali a Lagoa do Japim, muito conhecida por todo mundo que mora ali naquela região, tanto no Japim 1 quanto no Japim 2. E ela já se tentou várias coisas ali, várias formas de se revitalizar aquela lagoa, principalmente por causa do cheiro. Pois é, mais um projeto de revitalização de infraestrutura ali da Lagoa do Japim vai ser iniciado. E é o que traz para a gente essas informações da repórter Laila Pereira. É isso mesmo, Márcia Amaral. O Parque Lagoa do Japim, que passou a se chamar Parque Municipal Lagoa Senadora Arthur Vigílio Filho, em homenagem ao pai do prefeito, vai ser revitalizado. Hoje, para vocês terem uma ideia, a estrutura do local está abandonada e a lagoa completamente poluída. Em alguns trechos, a nossa equipe de reportagem não conseguiu permanecer por muito tempo por causa do forte odor. Uma realidade que, segundo o prefeito Arthur Neto, vai ser mudada. É uma obra para alguns milhões de reais, sem que isso custe nada para os cofres públicos municipais, significando muito de social, muito de importante, valeu a obstinação da vereadora Vilma. Muito de importante para o turismo e para o bem-estar das pessoas, que vão ter mais um ponto para atividade física, para distração, para o lazer, para contemplar uma beleza que está à nossa volta. A obra vai ser dividida em duas etapas. A primeira deve ser entregue ainda esse ano, em dezembro. Já a segunda, só no ano que vem. Durante as obras, o local vai permanecer aberto para o público. Eu volto com vocês no estúdio. Olha, Marcia Lasmar, a Marcia me fazia uma pergunta interessante, que vale a pena a gente discutir isso com relação à Lagoa do Japim. Afinal de contas, ela tem uma história ali com aquele bairro e ela me disse assim, tem jeito, Amaral, tem como revitalizar essa área? E aí a gente discute, Marcia Lasmar, políticas de meio ambiente para a cidade de Manaus. A cidade é entrecortada por Igarapés e que tem aí na Lagoa do Japim um exemplo de como o esgoto pode ser danoso e pode causar modificações, às vezes irreversíveis, no ecossistema. Essa água não é verde por acaso. Nela, Marcia, acontece um fenômeno chamado eutrofização. A enorme quantidade de esgoto na água aumenta a proliferação de algas. Essas algas vão aumentando, aumentando, impedindo, por exemplo, que a luz penetre na água e que se tem oxigênio nessa água. Logo depois a gente tem a morte de peixes e de todo o ecossistema aquático devido à enorme quantidade de esgoto. Ou seja, se nós tivermos políticas de tratamento de efluentes e de esgotos que sejam consistentes e que dessa maneira evitem essa enorme quantidade de resíduo lançada nos Igarapés, não era nem necessário um projeto gigantesco para recuperar o Parque Lagoa do Japim. Automaticamente, os Igarapés que abastecem essa área aí seriam Igarapés com água normal e não teria essa enorme quantidade de água que é resultado da enorme quantidade de esgoto. Agora eu me lembro, Amaral, rapidamente, viu, Ivan, para a gente já chamar aqui essa situação aqui da Faixa Azul, que é o nosso próximo assunto, eu me lembro que quando a gente, há 25 anos, a lagoa ficava ali no meio do matagal danado. Já houve uma primeira revitalização, onde foram colocados ali, foi colocada uma pista para o pessoal caminhar, foi colocado um restaurante, que muito bonito, porque eu cheguei a almoçar em um dos restaurantes, mas o cheiro era tão forte que ficou inviável para as pessoas que viviam disso. Então, mais uma vez, a gente vê um local que era para ser bonito, que era para ser bem aproveitado pela população ali da zona sul da cidade, que era para ser ali admirado, era para ser um parque lindo ali, e não é simplesmente por causa da nossa falta de educação. Você sabe, você estava falando, olha, Amaral, era no meio do mato, assim. Interessante esse seu ponto, porque nós temos outras localidades de Manaus que passaram pelo mesmo processo. Você já ouviu falar no Lago Azul? Já. Ali na zona norte da capital? Já. O nome Lago Azul é exatamente porque ali existiam lagos azuis, muito parecidos com esse que a gente está mostrando aí. Enfim, que está degradando-se aos poucos, daqui a pouco não tem mais jeito, porque o Igarapé do Acará, que abastece lá o Lago Azul, está na mesma situação. Inclusive, quando fui lá fazer uma matéria, o Cabra estava dentro do lago, num casco de geladeira, para ter uma ideia do que sobrou do lago. Exatamente. Vamos mudar de assunto, vamos lá falar do corredor, que vai dar implementação da faixa azul. Agora, mais dois corredores viários serão aí beneficiados com a faixa azul para tentar dar fluidez ao nosso trânsito. Começa com a Avenida André Araújo, ali nas proximidades da Humberto Calderaro, a implementação para o sistema rápido de trânsito que a gente tem aí nos ônibus, que tem, principalmente como objetivo, priorizar o transporte coletivo da capital. E dessa vez, este trecho da André Araújo deve receber a faixa azul, que já está pintada. Já está pintada. E a outra zona aí da cidade, que também vai receber mais uma faixa azul, é a Zona Norte, ali no trecho da Avenida Max Teixeira e Noel Núteos. A faixa é destinada, mais uma vez, a gente deixa isso aqui claro, para trazer, inclusive, essa atenção aos motoristas para os ônibus, para ser um corredor viário, para dar fluidez ao trânsito. E a gente vai, o Manaus Trânsito vai passar ali 30 dias fazendo esse atendimento dos motoristas, treinando ali os motoristas, dando essa atenção aos motoristas, para que eles não cometam infrações de trânsito e que respeitem a faixa azul. A faixa azul é uma necessidade para dar fluidez, para dar rapidez ao trânsito. Tanto para quem está no coletivo, quanto para a gente que está lá no veículo. Eu sou categórico na opinião com relação à faixa azul. Ela funciona? Funciona. Tem jeito? Tem. Vai melhorar o trânsito? Vai. A partir do momento que a gente tirar o ônibus da faixa da direita. Aí vai que é uma beleza. Principalmente na Avenida Constantino Neto. Tirou o ônibus da faixa da direita, liberou a faixa da direita, aí, meu amigo, pode botar a faixa azul, a amarela, a vermelha, a parda, a cor de açaí, que vai funcionar e que é uma beleza. O problema é que a gente não fez isso ainda. E quando fizer, aí sim a faixa azul vai ser um sucesso. Por enquanto ainda não é. Não dá ainda para a gente dizer funciona. Porque não funciona. Tira a qualidade de vida do motorista, que fica insatisfeito, fica profundamente perturbado. No momento em que ele está na Avenida Constantino Neto, e para mim é exemplo, foi a Avenida Pioneira, no momento em que ele está na Avenida Constantino Neto, e aí ele vê o ônibus, aquela fila enorme de ônibus na direita, a faixa azul sem nenhum ônibus, e de vez em quando passa um coletivo articulado, lotado. Aí não dá, né? Tem que ter uma reestruturação da política de transporte coletivo. E essa política faz parte de um projeto de reestruturação de todo o sistema. Se isso não acontecer, nem faixa azul, nem vermelha, nem amarela, não vai funcionar da maneira que deveria. Maral, você tem aí uma nota para falar sobre uma coisa parecida? Mas antes de você falar dela, rapidamente, a Semif acabou de atualizar a nota do Nova Vitória, a gente acabou de dar aqui, falar aqui do Nova Vitória e da reclamação dos moradores com relação à infraestrutura, o fornecimento de água e luz, e na nota que a Semif tinha dado para a gente logo cedo, quando a produção manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ela disse que demoraria uns 15 dias, que daqui a uns 15 dias iniciaria as obras lá na Travessa Letícia, que é a denúncia dos moradores. Pois bem, a Semif acabou de atualizar a nota dizendo que vai começar hoje as obras. Mas que beleza! Como é bom, né? Mas que beleza! Não é uma beleza a gente dar esse tipo de notícia aqui? Semamente para tudo, dá até aquela freada. Freia aí, Ricardinho! A Semif acaba de informar, obrigado à Secretaria de Infraestrutura, que está assistindo o programa, que está dizendo que começa hoje ainda, a obra na área da Travessa Letícia. Então, os moradores que estão aí, na vizinhança da Travessa Letícia, no Nova Vitória, observem se a equipe vai chegar, e se chegar, liguem para a gente, que a gente vai mandar uma equipe lá para mostrar. E se a obra começar realmente hoje, acho que vale a pena, viu, Ivan? Mandar o Fred Rocha, né, amanhã, para acompanhar direitinho aí o resultado, e a gente já faz logo um antes e depois. Então, dizendo aqui para mim, que não é só uma obra na Travessa Letícia, é o mutirão de obras no Nova Vitória. Quem sabe, assim, a energia elétrica, né? Foi essa a desculpa da Amazonas Energia. Não, a gente não vai, porque não tem infraestrutura. Quem sabe, depois da infraestrutura, qual vai ser a desculpa? Aí não vai ter mais, né? Não vai ter mais desculpa. É o que a gente espera. Ô, Rudi, vem comigo aqui a tela do programa agora, que eu preciso mostrar a foto da Aline de Souza Silva, de 15 anos, que está pelo menos 24 horas desaparecida. Aí a família pediu o apoio aqui da equipe do Agora para que a gente divulgasse, né? Quem tiver informações que levem ao paradeiro da Aline de Souza Silva, né, que está desaparecida há pelo menos 24 horas, pode ligar para um desses telefones que aparecem aí na tela. Eu vou fazer questão de falar, porque às vezes o pessoal está cozinhando, está fazendo alguma coisa, não tem como anotar. É o 991-22-3206, que é o da mãe dela. O 993-23-4489, que é do pai. O 991-35-4871 da tia e o 992-55-6996 da avó, que é a dona Dalva. Todo mundo procurando desesperadamente a Aline, que está 24 horas desaparecida. Onde ela foi vista pela última vez, diretor Ivan Nascimento, se eu me falava agora há pouco, saiu para ir para um cursinho ali no centro e não voltou mais. Então, se você tiver informações que levem ao paradeiro da Aline de Souza Silva, por favor, entre em contato com a família ou com a equipe do programa agora, que a gente vai intermediar essas informações. A Aline tem só 15 anos e é interessante a gente dar esse alerta ao namorado. Às vezes é aquela questão de vai, foi para a casa do namorado, fugiu com o namorado. Meu amigo, é melhor você mudar de ideia e dizer para a Aline voltar para a casa dela, porque se ela estiver escondida aí com você, você ainda pode responder criminalmente. é uma questão muito, muito séria. E a Aline também, se fugiu, decidiu fugir, ninguém sabe com quem. Mude de ideia, Aline. Volte para a sua família, converse. Não precisa ser dessa maneira. As coisas, eu espero que tenha sido um desses dois motivos que é fácil de resolver, né? É fácil de resolver. Portanto, você que está assistindo a gente, se tiver informações da Aline, por favor, entre. Quase que eu derrubo aqui a tela, Cristiano. Tu viu? Meu Deus do céu, olha. Eu estou ficando cada dia mais bruto. Mas os brutos também amam. 12 horas, 14 minutos, está feito o registro. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade, sempre ligado naquilo que acontece aí no seu bairro e ainda nessa edição. Tem Semanas Premiadas, meu companheiro. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. 12 e 15, Márcia Lasmar chegando com dica especial para você que nos assiste, Marcinha. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução, com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, voto você! Obrigado, Marcia Lasmar. 12h16, já já a gente volta com informações sobre as investigações na morte da líder comunitária assassinada em Manacapuru, uma líder comunitária de Iranduba, que foi morta em Manacapuru. Duas pessoas já foram presas, dentre elas o pinguelão, que é o Adson Dias, principal suspeito deste caso. E em instantes, nós vamos trazer os detalhes para você. 12h17, até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho